O que é isso? 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 Essa era a parte que o cisne negro seduz o príncipe. É isso, né? Tem alguma coisa errada, então? Eu sei o que você está pensando. Eu combino muito mais com o cisne branco. Chatinha, certinha, entediante, né? Essa é a minha metade. Você não entende, tá bom? O cisne branco não é uma opção. Foi o último papel que minha mãe dançou antes. Enfim, como você mesmo disse, melhor não mexer no passado. Então tá. Nesse caso, vamos ter que ralar muito ainda.